Eu sou um cabo assim que odia muito confusão Chamei você aqui, por quê? Eu passei ontem bem ali, dei com a mão, você olhou ruim Porque seu olhar é tipo um olhar assim, um feiticeiro ruim, um olhar ruim Com inveja, ó Desembeixou hoje de manhã cedo, foi daquele olhar ruim que você deu Com inveja das coisas que eu preciso, vizinho trabalha e conquista suas coisas Só porque você veio com uma bicicleta dessa, rapaz, eu trabalhei demais já no sol quente, rapaz A bicicleta já dessa, eu tenho inveja lá disso, rapaz Bicicleta véia, bicicleta véia Ó, esse aqui quem me deu foi meu avô, rapaz Você tem esses carrinhos porqueiro aqui, que não vale nada e fica querendo desfazer de mim Isso aqui, se você botar 20 carros desses, eu não pego no negócio Olha, gente Olhou ruim, ó, cuidado com quem tem um olhar ruim Esse vizinho aqui, isso é vergonha Olhou ruim pra minha bicicleta, ontem de manhã cedo foi com pneu desembeixado Cuidado, gente, com o vizinho desse tipo aqui Eu podia botar você para espanhol com você Você está de perdeu, rapaz Não vale a pena É, não vale a pena você Porra, esse carro aqui não vale nada Essa coideira Porque eu... Eu vou botar você 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 Tchau.